Sejam todos muito bem-vindos ao melhor canal do mundo, The Online Soccer Manager. Bem-vindos, malta, e hoje temos jogo da Taça, jogo a iluminar. E é o jogo em que a gente aproveita para descansar os jogadores. Comprámos 3 defesas novos, só para os meter a jogar. Um deles tem nota 78, portanto dá para perceber que vai ser difícil. Mas arriscámos, arriscámos aqui uma tática de 5-2-3-A. Uma tática que anda muito na moda e que eu recentemente quero lançar um vídeo também sobre ela neste canal e no nosso canal em inglês. Nós também temos o canal do OSM Pro em inglês, que tem poucos vídeos. A gente só publica lá muito vez em quando. Mas realmente é uma tática que está na moda e acho interessante voltar a falar sobre ela. Maltinha, bem-vindos ao canal. Aproveitem a oportunidade para deixarem já aqui um like no vídeo. Antes de ver o resultado, porque eu não faço ideia de como correu, mas não espero coisas boas. Ora, meus caros, vamos começar então. Jogamos em campo neutro, os oitavos de final, contra o Paulo Romero. O Paulo Romero é um bom treinador, está a fazer uma grande época. Ele está em segundo e vem para esta eliminatória como, na minha opinião, favorito. Em termos de plantel, ele já tem um plantel superior ao nosso. Enfim, não é uma coisa abismal, mas é um bocadinho mais forte. Tendo em conta as mudanças que a gente fez, eu não sei que mudanças é que ele fez, ou se fez algumas. Mas tendo em conta as mudanças que nós fizemos, portanto, a distância ainda se torna bem mais visível. É uma distância bem maior. Estou a descansar os melhores médios, praticamente. O melhor avançado, portanto, lá a mínima é mal. Os três melhores defesas e o melhor guarda-redes. Portanto, a ideia é mesmo descansar a equipa, mas mesmo assim eu precisei de alinhar cinco defesas. Ah, eu só estou a descansar dois defesas, porque há um, que é o defesa direito, o Dallou, que jogou na mesma. Isso é que é um bocado mau, não vamos conseguir descansar o Dallou. Bem que seja um bom jogo, vamos começar isto. Bora lá. Um zero, estamos a perder. Enfim, aos quatro minutos começa logo cedo. Um cabeceamento exemplar no primeiro remate dá golo. Cartão amarelo para eles. Começamos muito mal o jogo, muito mal mesmo. Atenção aqui outra vez ao mesmo jogador, ao Gordon. Quase fazia o 2-0. Cartão amarelo para Ferreira, o árbitro é vermelho, eu fui em dureza normal. Mais um remate para nós, mais um para eles. Portanto, isto o jogo está um bocadinho mais a pender para o lado deles. E chegamos com um zero ao intervalo. Um golo logo do início é um bocado chato, não é? Se o jogo se mantivesse empatado, a gente estava com outra expectativa. Agora somos obrigados a fazer o golo do empate, que não parece que surge. Atenção, Alain. Falhou. Alain, falhou. Golo. Golo, um igual. Bora, equipa. Estamos empatados. Aí, 2-1. Quero aças, pá. Quando não aparece nenhum comentário e aparece só a simulação, a gente já sabe o que é golo. Um bapê. Um bapê. Um bapê. Não é da nossa equipa. Bem, vou averiguar isto. Então, mas um bapê não é da nossa equipa. Está ali um bapê. Está aqui outro. Mas são dois diferentes, é? Bem, é uma coisa curiosa. Parece que o Paulo Romero arranjou um bapê diferente. Porque não podem ver dois jogadores iguais. Entretanto, mantém-se o 2-1. A gente já vai ver o que é isso. Mantém-se o 2-1 e a gente precisa de um golo para levar isto a prolongamento. O cartão amarelo para museá-la. Bora lá, equipa. Eles ainda têm mais uma oportunidade. Bora, temos 10 minutos. Falta 7 minutinhos. Este Gordon jogou muito bem. Bora, Ferreira. Última oportunidade. Aí, falhou. Fá, Onix. É o nosso capitão. Vamos ser eliminados. Está confirmadíssimo. Somos eliminados da Copa. Pronto. Não há que deitar a toalha ao chão. Enfim, foi uma coisa que a gente já estava a prever, a contar com isso. Portanto, Museá-la esteve bem a marcar os livros. A tática foi bem delineada. Não venceram por azar. No entanto, foi claramente um bem de bola para a equipa do Paulo. Jogou melhor e mereceu ganhar. Não há qualquer tipo de dúvida. Agora, estou curioso é com a questão do Mbappé. Portanto, a gente tem este Mbappé. Já se tem outro Mbappé. Se calhar há um médio qualquer. Não sei. Pode ser alguém... Algum médio francês novinho. Não sei. Está aqui. É este Mbappé. Também é francês. Ethan Mbappé. Tem 17 anos. Se calhar é o irmão do Mbappé. Não sei. Ora, vamos então aos resultados. Ver quem passou para a próxima fase da taça. Portanto, oitavos de final acabados. Red Player One a eliminar por 5-0 o Jorge. Jogo... Vitória Justa. Jogo completamente dominador. E Red Player One a portar-se muito bem desde que chegou à liga. Já com duas vitórias. Ora, o Mbappé. Ganha 4-2 o Thiago. Vitória também interessante. E justa. Zé Tigreza a dar 5-1 ao Bappé Online. Eu tenho quase a certeza que o Bappé Online abdicou deste jogo. Porque ele está em primeiro no campeonato. E agora acho que vai focar todas as energias no campeonato. Zé Tigreza a eliminar muito bem o Bappé Online. E a merecer a vitória. Pinto Bolu ganha 2-1 ao Diogo Cardoso. Dominante. Completamente dominante o Diogo Cardoso. Rodrigo a ganhar 2-0 ao Porsche. Também completamente dominante. Portanto, aqui estamos claramente a ver jogos em que... Até agora todos os melhores passaram. Portanto, estes primeiros 6 jogos não houve qualquer injustiça. Vamos ver agora o próximo. Confirma-se. Portanto, Cascão a merecer a vitória e a ganhar. Mas só nos penaltis. Mas a merecer totalmente a vitória. E por fim, o Johnny a eliminar o Game 9 ao Vavor 1 e a merecer a vitória. Portanto, só jogos dominadores. Portanto, quem passou à fase seguinte merece passar. O Diogo Cardoso vai jogar com o Paulo Romero. O Masbá vai jogar nos quartos de final com o Rodrigo. O Zé Tigreza de fronte ao Red Player One. E o Cascão de fronte ao Johnny. Portanto, grandes jogos aqui para os quartos de final da taça. Bom, olhando para os valores de plantel. As coisas mantêm-se mais ou menos como estavam. Os plantéis estão evoluindo muito rápido. Medinas continuam em primeiro. E eu já vos vou mostrar também como é que a gente jogou. Portanto, a gente joga com este 5-2-3. Portanto, jogamos com um 5-2-3. Em que temos o Ferreiro forte. O Iorzabal e o Mbappé. Portanto, a tripla atacante. Boa. Boa. Falta o Laminiamal. Tem nota 120. O Meicampo aqui com o Musiala. Que estava a 100% de condição e eu meti-o a jogar. E depois junta-se ele o Caicedo. Que é um jogador significativamente mais fraco. Contando que estes dois jogadores estão fora de posição. Nenhum deles é médio centro. Aqui o tal jogador de 78. Eu não sei se o Gordon estava deste lado. Mas de facto, se calhar estava. Porque jogou bem. E se calhar estava com o Alba pela frente. O Dalot estava muito cansado. E a gente foi obrigado a jogar com ele. Depois jogámos com um jogador de 84. Um de 98 e um de 99. Portanto, são notas bastante baixas. Para o nível que a liga já está. No caso do Paulo. Não sei se ele rodou-se não. Já agora podemos ver. Portanto. Um, dois. Ele jogou com estes três avançados. Em termos de qualidade de ataque. Eles são inferiores aos nossos. O Mecampeg supera bastante. Portanto, jogou com o Tal Mbappé de 120. Jogou com um de 117. E jogou com outro de 119. Portanto, jogaram estes três fenómenos atitulares. Com bônus de nacionalidade ativo. Que eu não tinha ativo. Quanto à defesa, também a jogarem os cinco melhores. Ou neste caso, os quatro melhores. Houve um qualquer que foi suplente utilizado. Mas a jogarem os melhores também. Tal como o guarda-redes. Portanto, o Paulo acaba por ter um 11 significativamente mais forte do que o nosso. Portanto, um jogador de 80 ou 78 para um jogador destes. Estamos a falar de 24, 25. 20 pontos de diferença. É muito. É muito. E pronto. Isso nota-se depois como é óbvio no jogo. E reflete-se nas estatísticas e no jogo. Vamos jogar contra o Quimero. É um jogador que está numa das melhores formas da liga toda. Um jogador que tem um valor de plantel muito semelhante ao nosso. E é um jogador que não jogou na taça. Isto é uma péssima notícia. Tantos jogadores que jogaram nos oitavos de final. 16 treinadores a jogar nos oitavos de final. Tinha-nos logo, calhar, na jornada a seguir, um treinador que não participou nessa jornada. Portanto, está aí com a equipa completamente imaculada. Com a moral totalmente elevada. E com a condição também. Portanto, vai ser um jogo de uma dificuldade inacreditável. Ora, no próximo jogo teremos de descansar o Ferreiro. Aproveitar aqui para treinar os jogadores. Aqui posso meter o Iorzabal. Aqui vamos pôr... Pode ser o Rodri. Aqui, na defesa, vamos treinar... A gente está a tentar comprar um gajo espanhol, mas ainda não conseguimos. Precisamos de um jovem defesa. Bom, neste momento temos 2, 3, 4 jogadores à venda. Portanto, este pode sair. Já não faz sentido estar à venda. Pode entrar um destes fracos. Já não vamos precisar deles tão cedo. E para já posso também remover este para meter mais um dos fracos. Também não vamos precisar deles tão cedo. Este guarda-redes mais caro também sai para entrar o outro dos fracos. Ok? Portanto, fica assim. 3 defesas à venda mais o guarda-redes. Ok. Temos jogadores a treinar, tá? Portanto, jogo com o Cuimer vai ser muito difícil. Não sei se tenho maneira de ganhar o Cuimer. Pode ser que a gente tente inventar aqui qualquer coisa diferente. Bom, nesta conta da Liga VIP jogámos outra vez contra o computador. Portanto, imagino que não haja surpresas. Exatamente. Sincero. Portanto, aqui nesta Liga VIP... É como eu digo, não tem piada. Já há um treinador que gastou carradas de boss coins para melhorar a equipa. E eu não vou atrás. Porque é assim. A gente já ganhou o Ligas VIP. Não há necessidade de estar com tanta competição nesta Liga. O gajo, à jornada 2, já tem o plantel a 727 milhões. Portanto, ele evoluiu muito rápido o valor do plantel. Provavelmente foi através de abrir o PECs. Porque ele tem muitos jogadores. E dá-me a sensação que é através dos PECs. E depois tem este jogador de 119. Que é claramente aí uma batota qualquer que ele fez. Não é batota. Ele gastou boss coins para o ter. Pronto. Mas nós não vamos atrás disso. Temos 4 jogadores à venda e pronto. É só isso que a gente vai fazendo devagarinho. Quanto muito. Quando jogarmos contra eles, se eu me lembrar, vou espetar um estágiozinho. Vamos jogar contra o Manchester City no próximo jogo. Eles estão com uma boa equipa. Logo se vê como é que a gente faz. Se calhar até me vou esquecer de fazer tática. Ainda não pus alarmes. Logo se vê. Bom, maldinha. Vamos ao episódiozinho de ontem. Ler aqui os vossos comentáriozinhos. Portanto, o Miguel Silva diz-nos o seguinte. O bom dos vídeos do Santana é que podemos falar de tudo e não apenas de futebol. Um abraço aqui ao Miguel Silva. É sim, eu estou à disposição. Vocês são livres para comentar o que quiserem. E eu respondo a tudo. Normalmente não deixo nada por responder. E muitas vezes fugimos aos temas do futebol. Diogo Figueiredo. Olá Santana, sou o Diogo. No jogo conhecido como Diogo 20. Não sei se te lembras de mim. Já fui a Portugal há dois anos. Já não jogo há bastante tempo. E não te tenciono voltar a jogar. Tenho as minhas razões. Mas anda a jogar. Mas anda a voltar a ver os vídeos aqui do teu canal. À hora de almoço. Gosto sempre da tua companhia. Um abraço. Diogo, muito obrigado pela mensagem. Muito obrigado mesmo. Fico feliz. Lembro-me de ti perfeitamente. E pronto, quando quiseres voltar ao jogo. Estás sempre à vontade. E obrigado pela mensagem de apoio. E fico muito feliz por ser a companhia da hora de almoço. Ora bem, o PandaBS diz-nos. E aí Santana, sua tática 4-5-1 é perfeita. Ganhei de um cara que usou campo de treino. E era mais forte do que eu. Obrigado. PandaBS, posta aí a tua tática se quiseres. Só se quiseres. Para eu ver como é que jogaste. Eu, a minha tática 4-5-1 tem parâmetros largos. Porque eu ensino a jogar da forma meta. Portanto, se quiseres partilhar como jogaste, está à vontade. Que eu posso fazer uns testes também. Ora, Nuno Lopes. O Travian era um grande jogo. Voltei a jogar recentemente. É verdade. Ontem falámos disso. Na altura que eu comecei a jogar ao SM. O Travian também existia. E havia pessoas a jogar. E eu também cheguei a jogar. E o Nuno a dizer que voltou a jogar ao Travian. Hoje em dia, eu acho que o jogo não evoluiu muito. Mas também, o SM, na minha opinião. Algumas coisas que evoluiu, mais valia não ter evoluído. Algumas coisas que evoluiu, piorou. Às vezes, o clássico é o melhor. Nuno Lopes diz, Boas Santana. Tiveste azar na cozinha e sorte no jogo. Vamos ao rumo. Vamos rumo ao primeiro lugar. Bem, vai ser muito difícil. Os treinadores estão difíceis. Mas cada jogo é uma final, pá. A gente vai dar o nosso melhor. Com certeza. Quanto ao corte na cozinha, já está melhor. Já, está bem melhor. Mr. Fénix. Boas, aqui King, Mr. Fénix. Rei do 4-2-4. Santana, essa liga está muito competitiva. E ver o BAP Online, em primeiro lugar, faz todos pararem para pensar em que tática vão jogar e até nem dormem. Por isso, o BAP Online pode perder a moral mais para a frente. Cada dia é um jogo. Quanto mais difícil, melhor é o jogo. Não querem desanimar o treinador, mas quem joga com raça nunca perde. Força aí, BAP Online. Estás a fazer um grande jogo. É verdade, o BAP Online está muito bom. E tende a continuar. O homem praticamente não perde. Agora, atenção. Ele teve este jogo para a taça. Mesmo rodando os jogadores e descansando os melhores. Isso afeta a equipa. Atenção. Isso afeta a equipa moralmente. A equipa dele perde o jogo. A moral dos jogadores todos, mesmo os que ficam no banco, baixa um bocadinho. Isso pode criar o início de uma espiral negativa. A gente não sabe. Vamos ver. Cláudio diz-nos, boa sorte para a jornada 16. Obrigado aqui ao nosso amigo Cláudio. Um abraço. O Desmage44 diz, já lançou o novo formato das Champions no OSM. É verdade, malta. Saiu o novo formato das Champions. Eles já lançaram aqui um comunicado. Taça dos Campeões 24-25. Portanto, já podemos ir aqui às ligas. E olhar aqui para, então, a taça. Taça dos Campeões 24-25. Aqui está o novo formato das Champions com 30 e tal equipas. E já um treinador nos disse para fazermos o nosso torneio de Natal aqui. E realmente pode ser uma hipótese. É verdade que as equipas são desequilibradas. Mas, enfim, os nossos torneios nunca foram justos. Nem há um torneio justo, malta. Todos os torneios têm algo de desequilíbrio. E eu acho que este pode ser giro de começar. E é isto. Olhando para as equipas portuguesas que estão em competição. Temos o Benfica de 133 milhões. O Sporting de 134. E o Porto não está cá. Não está cá. Portanto, o Sporting de 134. Portanto, melhor jogador do Guiocas. Portanto, isto no fundo é uma réplica dos jogadores. da Primeira Liga. Equipa do Benfica. Portanto, a gente quando clica aqui no Benfica também. Temos aqui a equipa do Benfica. Já com o novo avançado turco. E já sem alguns jogadores. Já sem alguns jogadores. Já não tem o João Neves. E o Renato Santos também perdiu bastante. Por causa das lesões também. Mas pronto, não são equipas excepcionais. O Benfica não está propriamente na maré de cima a ganhar. O Sporting está. E tem lá um grande jogador. É o melhor jogador da Liga Portuguesa. É o Guiocas. Acho que ele podia ainda ser melhor no jogo. Acho que merecia pelo menos aí uns 88, 89. Sinceramente. Eu sou benficista. Mas acho que o Guiocas merecia ainda mais. E bem maior nota. Eu acho que ele se fizer uma época no outro clube qualquer. Isto vai disparar. O clube mais valioso é o City. a 250 e tal milhões. 258 milhões. É o clube mais valioso do jogo. Mais valioso do que o Real Madrid e o Barcelona. Está muito forte. Está muito forte. Portanto. Portanto, em termos de valor do plantel. Estes são os plantéis mais valiosos do jogo. Por exemplo, aqui no Paris Saint-Germain. Já temos aqui o João Neves. João Neves com nota 79, com 19 aninhos. Zay Amari com mais um ponto. São ótimas notas. Vitinha com nota 83. Não é uma nota excepcional. Mas pronto. Os jogadores portugueses nunca são assim muito bem avaliados. Ora bem. Temos então o novo formato da Champions. Portanto, já saiu o novo formato. Exatamente. Red Player One diz-nos. Boas. Entrei na tua liga ontem. E entrei com uma vitória incrível. Contra o DF Pernas. O Red Player One é o treinador que também agora ganhou na taça. Na Copa. Se estivesse a ler este comentário, quero que saibas que vou até ao fim com a equipa que deixaste aqui. Abraços e bons jogos a todos. Muito bem. Muito bem. O Red Player One também a dizer que não vai desistir. E é isso mesmo que a gente pede. Dá o teu melhor e já começaste bastante bem. Parabéns por este início. Não sei como é que está o plantel dele, mas de certeza o DF Pernas deixou ali um bom plantel também para trabalhar. O DF Pernas era um treinador campeão nacional, não é? Portanto, ele está habituado a isto. E ele ficou com um plantel de... Deixem-me só encontrar. Espera lá. 637. Portanto, até não está muito bom. A nível de evolução não está perfeito. Ele já tentou pôr aqui os jogadores à venda. Vai tentar fazer como pode, mas estes jogadores são difíceis de vender. Portanto, agora o Red Player One tem que procurar no olheiro os jogadores de 80 e tais para fazer ciclos de venda, porque vai ser difícil. Ora, o Guineves diz... Boa, Santana. Gostava de saber a tua opinião relativamente aos grupos portugueses. Conhece o Grupo Zitismo? Neste momento estou no terceiro grupo deles, mas estou pronto para subir para o nível seguinte após a próxima batalha. Continuação de bom trabalho. Guineves, nota-se que estás cá há pouco tempo. Mas sim, o Grupo Zitismo é o grupo quase mais antigo da nossa comunidade. Não sei se será mesmo mais antigo, se a gente considerar os da Force portugueses, visto de ser um grupo com multinacionalidade. Mas, realmente, o Zitismo já existe há para aí 20 anos. Eu não sei quantos anos são, mas para aí, se cá há 15 anos, eles já existem. E, pronto, é um dos grupos mais antigos, liderado pelo Master Guru, já há décadas, não é bem décadas, mas, pronto, quase. E, claro, que a gente conhece. O próprio Master Guru já participou aqui no Modo Carreira e, muitas vezes, já ajudei também no recrutamento de treinadores para o Zitismo. Portanto, sim, é um grupo bastante conhecido. Em relação aos grupos portugueses, estão cada vez melhor e eu estou contente por isso. A nossa comunidade, neste caso específico, os portugueses, estão muito bem representados no Top 100 de grupos mundial. Infelizmente, os grupos brasileiros não tanto. Eu estou sempre a incentivar que isso aconteça nos grupos brasileiros. Mas, pronto, os portugueses estão impecáveis. Portanto, a nível de Top 100, nós temos o nosso grupo, que é o melhor da comunidade. Depois temos um grupo no Top 10, o OSM, o melhor grupo. Está forte. Cresceu bastante. Os Sintra Crew baixaram. Portanto, eles estavam também nos Top 7, 8. Andavam sempre ali perto de nós. Agora baixaram bastante. Os Champions OSM e os Pastel de Nata estão bem. Estão bastante bem. Eles estão consolidados. E temos OSM, o segundo melhor grupo, também 20. Portanto, aqui dá para perceber que temos muitos grupos portugueses. Aparece depois o Zitismo. Aparece a nossa Academia. Aparece o Titans Arena. E há aqui um grupo brasileiro e outro. Portanto, aparecem aqui dois grupos brasileiros. E a ideia é tentar que comecem a aparecer mais. Porque, de facto, a nível de portugueses estamos muito bem representados. A nível de brasileiros, isto ainda não está muito bom. Ainda pode crescer bastante. Portanto, temos aqui um, dois. E aqui aparece o terceiro e o quarto grupo brasileiro. Sendo que o Tugas, é um nome português, como é óbvio, mas foi um grupo português que se transformou depois, mais tarde, num grupo brasileiro. Com entradas e saídas de treinadores. Portanto, é isto. Temos aqui mais dois portugueses. Portanto, outros dois. Portanto, muito bem os grupos portugueses. Os grupos brasileiros têm que ainda crescer bastante. Ora, o Anderson diz-nos Like, gente. Santana, estou jogando Liga Brasileira. Ontem tive jogo difícil contra grande treinador. Joguei como nunca e perdi como sempre. O OSM faz dominar o adversário, mas perdi, fiquei puto. Mas fazer o quê? Coisas do OSM. Anderson, só faltam umas vírgulazinhas para me ajudares a ler. Mas, realmente, o OSM é assim. É difícil. É difícil e tem fases que é muito complicado. Quando estamos em espiral negativa, nada corre bem. Ora, o Rodrigo diz Lá a Minha Mal perder tantas chances assim provavelmente seria por conta do cansaço. Ou isso não afeta. Esses jogos são bem preciosos. Para se tomar um empate é muito fácil. Mas, no fim, Rodri resolve. Grande jogador. Parabéns-se pela vitória. É verdade. O jogo ontem tremeu bastante. Nós ganhámos um zero. Merecíamos ter ganho o jogo com facilidade. Mas é nestes jogos que se perdem pontos. E já nos aconteceu em jogos assim perdermos. Nem sequer empatarmos. Portanto, ainda bem que ontem conseguimos ganhar. Quanto à condição física do jogador, sim. O cansaço condiciona todas as ações do jogador no jogo. Piora a capacidade do jogador. Bastante. Casiano OSM. E aí, Santana. Uma vez eu recebi um convite de Liga VIP. Eu acabei sendo campeão dela. Mas até hoje não faço ideia de onde veio aquele convite. Você sabe o que tem de fazer para receber um convite de Liga VIP? Muito obrigado. E o modo de carreira está sendo muito top. Casiano. Eles têm vários critérios que te fazem ganhar bilhetes de Liga VIP. E eles são critérios escondidos. Aqueles que eu já reparei é pelo menos dois de caras. Que é fazer muitos amigáveis. Portanto, se tu fazes muitos amigáveis constantemente. Tem que ser uma constante. Não é ao fim de semanas. Se for hábito teu fazeres muitos amigáveis. Portanto, eventualmente vais receber um convite. Outro. Outro método. Foi o que aconteceu agora comigo. Ver vídeos. Portanto, quando a gente está a ver muitos vídeos. Portanto, vídeos aqui do... A gente mete-se a ver vídeos. Portanto, ver anúncios para ganhar Boss Coits também podes ganhar outro bilhete. Este bilhete que eu ganhei agora recentemente eu estou desconfiado que é disso. Não tenho a certeza porque ele só aparece. Mas estou desconfiado que é disso. Depois, completar muitas conquistas. Também dá uma sensação que dá direito a um bilhete se completares muitas conquistas. Eventualmente, número de jogos pode também dar. Portanto, são coisas secretas que eles não dizem, mas pronto. Tem vários critérios para oferecer bilhetes. Estou aqui para desejar sorte ao Fez Ant e deixar o meu like. Um abraço aqui ao Henrique. O Grow Freedom diz Comecei há duas semanas mas as minhas ligas estão sem competir. Competividade. Alguém convida para ligas fortes? Grow3R. Vai ao nosso Discord. Tem sempre lá muitas ligas. Tem sempre lá muitas ligas. Nós temos um tópico mesmo chamado Recrutamento de Ligas. Depois temos outro que diz Recrutamento de Grupos. Participem em ligas, participem em grupos, vais começar a entrar no ISM competitivo e vais gostar. Comedor diz-nos Boa, estou numa liga com amigos com o São Paulo e hoje vou jogar contra o Flamengo que tem um elenco muito melhor. Deseja-me sorte. Gostava muito de jogar contigo algum dia. Boa sorte no modo carreira. Boa sorte e um grande abraço. Eu acho que me esqueci de ler este comentário do João. Olá Santana, gostava de participar e de aprender tudo contigo no teu grupo Portugal. E gostava ainda mais de conhecer pessoalmente. Isso é possível. Outra coisa, podes dar-me alguns boss coins por favor. João, obrigado pela mensagem. Em relação a isso é complicado. Repara, dar boss coins não é possível. O jogo não permite transferir boss coins senão eu transferia até para colegas de grupo. Ajudava bastante. Porque eu tenho muitos boss coins por causa de uma oferta que fiz há uns anos mesmo. Ainda tenho sobrado e podia ter dado alguns. Mas não é possível transferir boss coins. É uma funcionalidade que não existe no jogo. Quanto a ver pessoalmente, é assim, eu sou um bocado bicho do mato às vezes. mesmo encontros de grupo e entre os colegas de grupo eu tenho dificuldade em comparecer porque repara, eu sou um gajo um bocado ocupado. Bastante. Eu trabalho em política, estou normalmente ocupado e muitas vezes fora de casa. depois tenho um canal de este canal que dá muito trabalho. Depois tenho o outro canal de FM que dá muito trabalho. Tenho as coisas para o TikTok eventualmente Instagram embora o Instagram não seja tão participativo. E tenho uma filha. Não é? E tenho que fazer a minha vida dia a dia e vou transportes públicos para o trabalho volto transportes públicos portanto eu não tenho tempo para nada. E quando tenho um tempo eu dou muito valor ao tempo livre que eu tenho. Eu fico em casa com a família aproveito, vou ver um filme vou fazer uma coisa qualquer que me distrai a cabeça e que me limpe para eu estar relaxado. E é raro eu ter esse tempo livre mas quando tenho eu gosto mesmo de aproveitá-lo e por isso tenho dificuldade em marcar coisas. E também gosto muito de estar com a família portanto sempre que tenho também um tempinho livre tento estar com alguém da família que acaba por por ir sendo vez a vez porque acabamos por ter muitos familiares portanto acaba por não ter muito tempo para esse tipo de coisas e esse tipo de coisas é algo que não eu sou um bocado antissocial não é bem antissocial mas estou um bocado na minha e afasto-me um bocado das pessoas porque é a minha maneira de ser portanto eu eu não tenho uma grande necessidade desse tipo de socialização portanto não tenho esse tipo de personalidade pronto embora não não tenho completo não fico ou seja não fico acanhado nesse tipo de situações não é isso que eu estou a dizer é simplesmente não tenho a necessidade delas portanto para mim é um bocado indiferente ok João um grande abraço e tudo a correr bem para ti obrigado pela mensagem e no que eu puder ajudar dentro das minhas limitações está sempre à vontade para perguntar maltinha um grande abraço e até amanhã por estarmos aqui deixa um like no vídeo e subscreve o canal não não